E aí pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo informativo aqui para vocês, é uma questão que muitas pessoas me procuram com dúvida, eu vejo muitos comentários aqui nos vídeos, nos grupos, então resolvi fazer esse vídeo aqui para exemplificar e explicar para vocês um pouquinho como funciona o reembolso das lojas, geralmente Banggood, GearBash, Aliexpress, Aliexpress, Wish, tem várias lojas que utilizam o eBanks como parceiro na hora de receber os pagamentos. Para quem não conhece, o eBanks é uma empresa de pagamentos, ela é parceira das lojas e ela que fornece o serviço de processamento de pagamento, tanto com cartão de crédito quanto por boleto. Então quando você compra um produto, vamos supor na GearBash, e você passa o cartão lá na loja, na sua fatura vai vir escrito pagamento eBanks GearBash. Então é basicamente isso, é ele quem vai processar o pagamento solicitado pela loja e fazer a cobrança na sua operadora de cartão. Onde surge a dúvida, quando a loja vai fazer um reembolso, como funciona para você receber esse dinheiro de volta? Quem que te devolve o dinheiro? É a loja? É o eBanks? E se for boleto, como é que funciona? Basicamente quando você solicita para a loja e ela aceita fazer o reembolso para você, existe um processo no qual a loja vai solicitar ao eBanks para fazer o pagamento de volta para você, ou melhor, o reembolso de volta para você, e o eBanks tem o tempo de processamento dele para fazer a devolução de dinheiro. No caso do cartão de crédito, basicamente a loja pede para o eBanks, o eBanks informa a sua operadora que está devolvendo dinheiro, e a sua operadora acredita na sua fatura do cartão, o valor integral do reembolso. No caso de boletos, é exatamente a mesma coisa. Quem gera os boletos, recebe o pagamento para depois repassar para as lojas, é a própria eBanks. Então, o reembolso também é feito por ela. A loja aprova o reembolso, informa o eBanks, e a loja devolve dinheiro para o eBanks, e o eBanks devolve dinheiro para você. No caso do boleto, assim que chegar para eles o reembolso, eles vão te informar via e-mail que você tem que entrar no site, fazer o cadastro lá, informar a sua conta do banco, para que o dinheiro seja depositado de volta para você. Já no cartão de crédito, é um pouco diferente. O valor que você recebeu de reembolso vem como crédito na sua fatura. Vamos supor que você tenha que receber R$1.000 de reembolso em um celular. Você comprou esse celular parcelado em 10 vezes, por exemplo. Só que você já pagou aí duas parcelas. Então, o valor que você deve receber de volta é o valor total que você pagou no aparelho, R$1.000. Porém, o valor que ainda falta pagar é de R$800. Tem R$200 aí que você já desembolsou no pagamento parcelado na sua fatura. Então, você receberá o valor integral na sua fatura. Não vai ser descontado as parcelas, muito menos a batida. Simplesmente vão acreditar todo o valor que você pagou na sua compra, lá na fatura do cartão. As parcelas que ainda não foram pagas, vão continuar vindo normalmente na fatura, mês após mês, até encerrar o parcelamento que você fez. Ou se não, se não foi feito o parcelamento, se encerra ali. Vamos supor que a sua fatura seja inferior ao valor reembolsado. Por exemplo, esse mês a sua fatura fechou em R$500. E o reembolso foi de R$1.000. Você não vai precisar pagar nada na fatura, porque o valor do reembolso foi maior do que o valor da fatura. Então, a fatura vai pegar uma parte desse reembolso. E para o próximo mês, ainda fica o restante do reembolso para a sua fatura como crédito. Então, no caso do boleto, o valor vem para a sua conta no banco, você pode sacar. Já no caso do cartão de crédito, vai entrar o crédito na fatura e você terá aí um saldo para bater quando for pagar a sua conta no vencimento. Então, se você quiser sempre estar de olho nas compras que são feitas com as lojas parceiras do eBank, lembrando que são mais de 200 as lojas que eles têm parceria. GearBash, Banggood, Wish, Ali, até o Spotify para vocês terem ideia. Basta você acessar o site, vou deixar o link aqui na descrição, fazer seu cadastro com o mesmo CPF que você utiliza nessas lojas. Automaticamente, vai aparecer a sua lista de compras vinculadas ao seu CPF, com todos os lançamentos, compras que foram reembolsadas ou não, como no caso de cartão, vai ter tudo lá, informado certinho, com os detalhes, tudo basicamente bem organizado, inclusive os números de pedido, tudo completinho. E sempre que houver um reembolso, você consegue acompanhar lá pelo site da eBanks também. E se tiver qualquer dúvida ou algum atraso, você consegue falar com eles através de formulários de contatos também, para que agilizem aí ou resolvam qualquer questão. Se você ficou com alguma dúvida, dê seu comentário aí, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal se não for inscrito, e também acompanhar as minhas redes sociais, especialmente meu Instagram, meus grupos no WhatsApp, no Telegram e nossa planilha de cupom. Todos os links estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho